Música Bora lá, bom dia Espírito Santo Má, má, má Bora começar o Balanço Geral Ê, beleza Foi no Balanço Geral Vamos aquecer Vamos lá, agora o seguinte Não te prometo boas notícias Mas história bem contada tem de mão Então roda aí Homens se passam por funcionários De empresa de telecomunicação Para furtar fios Aqui em Mata da Praia, Vitória Jovem de 18 anos é agredida Pelo companheiro Aqui no bairro Nova Palestina, em Vitória Dois jovens foram baleados Na noite desta quinta-feira Em Serra Dourada 3, na Serra Homem levou um tiro Na lombar e morreu O assassinato, gente, aconteceu Na noite desta quinta-feira No município da Serra O hip-hop é um estilo musical Que conquistou o mundo todo E aqui no Espírito Santo Não é diferente Neste final de semana Tem uma batalha de rimas Em Cariacica É isso aí, ó E já, já Eu volto com muito mais notícias Pra vocês Muito mais Mas vem cá, ó Vem cá Eu vou te falar disso aqui Remédio barato É na Santa Lúcia Drogarias É muita promoção Nas lojas e no site Aproveita Agora vamos Dois minutinhos Rapidinho Fica com a gente Valô, só Para da muda Sou eu Fila Fila